O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo ao Persona. No programa de hoje eu recebo uma professora aqui da UFPR, que é mestre em Letras e doutora em Ciências da Comunicação. Luciana Pank também é pesquisadora e recentemente recebeu um importante prêmio. Foi reconhecida como uma das 12 mulheres mais influentes da comunicação política na América Latina. Professora, seja bem-vindo ao Persona. Obrigado pela presença aqui. Imagina, muito obrigada. É uma honra estar aqui hoje conversando contigo. É uma honra para nós também. Professora, nasceu onde? Eu sou gaúcha de passo fundo, tia. Gaúcha, tia. Passou a infância por lá? Não, vim para cá pequenininha. Sou filha de bancário. Então o pai era transferido. Então sou uma gaúcha criada no Paraná. Veio com que idade para cá? Três aninhos. Três aninhos. Então as memórias da infância são aqui? São. São aqui no interior do estado, em Toledo. Morei também. Passou quanto tempo lá? Oito anos. Oito anos. E como é que foi essa infância no Paraná? Olha, quando vim para Curitiba, ainda tinha três aninhos, um bebê, a gente morava bem no centro da cidade. Tinha aquela frustração assim de não poder andar de bicicleta, aquela coisa grande toda. Por causa do trânsito? É, porque era na Marechó de Odoro a gente morava. Então imagina, não tinha esse tipo de infância. Aí logo depois, quando o pai foi transferido para o interior do estado, em Toledo, cidade pequenininha, com plantação de soja na frente de casa. Aí foi uma beleza. Vivia só aparecendo o olho azul. O resto já não aparecia mais. Só de terra vermelha. Assim de tanto que ia para a rua e a mãe brinca que eu era a medrosa da família, que tinha medo até de formiga. Então o lado meio urbano foi junto para o interior, quando a gente morou nesses oito anos aí lá em Toledo. Mas são boas memórias. E estudou por lá também? É, eu fiz lá até o ensino médio, que eu fiz magistério. E é uma coisa interessante que eu fiz o ensino médio magistério, mas não pensava em ser professora, porque a minha mãe era professora. Eu pensava, não, vou seguir na área de comunicação. E inclusive um colega meu, agora que eu recebi o prêmio, um colega daquela época, escreveu para mim no Facebook. É, eu lembro quando a gente foi jogar vôlei de areia e na saída, indo para casa, a gente caminhando, você falou que o teu sonho era ser escritora. Eu não lembrava dessa memória, mas é algo que sempre teve dentro de mim, né? E eu achei o máximo de lembrar daquilo. Falei, nossa, quando eu tinha 16 anos, estava lá em Toledo, pensava nisso. E logo depois voltei para Curitiba para estudar. Foi quando eu fiz o vestibular para comunicação e entrei daí com 16 para 17 anos já na universidade. Esse endereço pela comunicação começou quando? Olha, teve uma professora para mim que foi decisiva no ensino médio, até eu quero procurá-la e agradecer tudo isso. Porque ela era professora na área de Sociologia, no curso de Magistério, e fazia muitos questionamentos a respeito da organização da sociedade, das desigualdades e de como as pessoas viviam culturalmente. Isso era algo que não só me dava curiosidade, como me despertou um certo sentimento de eu preciso fazer algo. E entender melhor esse mundo, entender como existe uma dominação a partir da palavra, a partir da comunicação. E ela nos mandava fazer vários trabalhos de campo. E esses trabalhos de campo, que era fazer entrevistas, por exemplo, com prostitutas, entrevistas com moradores de rua, com grupos que são como excluídos da sociedade, esses trabalhos me fizeram repensar muito a estrutura social. Eu pensei com o que eu vou trabalhar que eu possa ter uma vida efetivamente útil dentro da sociedade. E aí veio a questão da comunicação social. Eu estava na dúvida no início entre comunicação e direito. Daí eu entrei na área da comunicação, acho que muito novinha, imagino com 16 anos a gente decidir esse tipo de coisa, uma loucura, né, pensar. E acho que foi a melhor escolha que eu pude fazer, não tenho nenhum arrependimento, bem pelo contrário, porque essa formação me trouxe, acho que a possibilidade de eu acabar entendendo certos processos políticos, sociais, e poder, aos pouquinhos, fazer a diferença nessas atividades que eu fui fazendo no decorrer da vida. Atividades profissionais e pessoais também, porque a comunicação, ela está na nossa vida pessoal, diariamente. Lia bastante? Sempre. E o que você gostava de ler? Ah, ler pequenininha, acho que já começa esse hábito de leitura já de meio de berço, porque minha mãe sempre lia para a gente antes de dormir. Tem histórias que depois ela leu para os netos, uma delas era do Jacarezinho Egoísta, então imagina. Isso tem a ver, veja, até com a minha própria formação, que eu achava como é que é absurdo esse jacaré ser egoísta, não dividir a lagoa. Se a gente for fazer uma metáfora com o nosso dia a dia hoje, quanto jacaré tem muita água e não divide com os patinhos, não é? Então, essa questão da literatura sempre teve muito forte e de hábito mesmo. Então, do início era mais literatura romance, histórico, filosofia, eu sempre gostei de ler muito filosofia e religião. Então, até hoje, assim, na minha cabeceira tem uns três, quatro livros, um de cada área. Eu misturo muito a literatura. O que você está lendo atualmente? Olha, eu tenho um em espanhol que é de suspense, que daí eu comecei, depois que eu fui fazer o pós-doutorado fora, eu precisei ler muito espanhol para justamente ter mais fluência. Cafiada. É, tentar um pouquinho, né? Então, eu estou lendo esse, que é daquela coleção Millennium. Então, imagina, vou ir para o cinema e tudo, então, ah, cultura popular. Tem um outro na área de filosofia, que eu estou lendo, e outro na área espiritualista. Tenho três. E o mestrado em letras, por que essa opção? Olha, eu fiz o mestrado no momento que não, vamos pensar, que só os pesquisadores, quem tinha pretensão acadêmica, fazia. E não havia cursos de especialização como hoje, há vários, né, que podia se especializar. Quando eu me graduei em comunicação e sempre quis escrever, a minha relação com a escrita sempre foi muito forte, eu senti uma necessidade de me aperfeiçoar. Eu sentia que aquilo que eu sabia era muito pouco. Então, eu fui fazer o mestrado, mas por aperfeiçoamento e não com a intenção de entrar na vida acadêmica, de ser professora, ser pesquisadora no futuro. E o que tinha disponível, assim, tinha na área de ciência política, tinha na área de história, comunicação não existia na época. Daí eu fui para a área de letras, foquei em linguística, né, minha pesquisa é em linguística, em análise de discurso, justamente por essa minha sede aí de aprender a interpretar melhor textos e aprender a redigir um pouco melhor. E o doutorado depois foi em ciências da comunicação? Isso. Fiz na USP, um pouco depois. Eu terminei o mestrado em 99. Em 2000, daí eu tentei o doutorado. Porque nesse momento, quando eu terminei o mestrado, foi quando eu entrei para a vida acadêmica. Até então, eu nunca... Ah, usar a expressão dar aula ou ministrar uma aula. Eu não tinha feito isso até porque eu era muito tímida, morria de vergonha. Eu terminei isso daí com 20 e poucos anos. Falei, meu, eu vou chegar e falar para alguém, né, alguma coisa que eu sei, sabe, para transmitir. Então, eu morria de vergonha e não me achava habilitada para isso. Mas daí a minha orientadora do mestrado, que foi professora nossa aqui, porque eu fiz mestrado aqui na Universidade Federal, professora Yara Benquerer Costa, ela falou para mim, Ah, Luciana, ninguém pesquisou discurso político aqui. E eu preciso de alguém, né, eu gostaria que você viesse conversar com a minha turma de letras, porque eu acho que seria interessante eles conhecerem essa pesquisa. Mas fui morrendo de medo, né. Falei, meu Deus, o que eu vou falar com esse pessoal, pessoal da minha idade. E depois disso, era para ser meia hora de fala, foi assim, a aula inteira. Eu adorei o pessoal, nossa, que estava lá, não sei, não conheço ninguém que me assistiu, mas assim, foi fantástico. Não digo que eu perdi o medo, mas eu vi que aquilo ia ser muito legal de fazer, de compartilhar ideias, de escutar outras ideias. E a partir disso, eu recebi convites para trabalhar em universidade privada aqui em Curitiba, depois eu recebi convite para coordenar uma instituição no interior do estado, em Foz do Iguaçu. E aí, nesse momento, quando fui para a Foz do Iguaçu, é que houve essa necessidade, e olha, Luciana, então agora você vai continuar coordenando a área de comunicação da empresa, que era, digamos, eu sempre concilhei os dois momentos, né, a profissional de comunicação com a vida acadêmica, mas eles me incentivaram muito para fazer o doutorado, e aí eu fui para São Paulo fazer. E passei na USP, e eu morava em Foz do Iguaçu e ia para a USP toda semana para estudar. Era aquela correria. Nossa, uma loucura, uma loucura. Hoje que eu olho para trás e penso, meu Deus, valeu a pena, porque eu passava 15 horas num ônibus, passei 4 horas de aula e voltava. Não tinha liberação da universidade, não tinha nada. Eu tinha que conciliar ali nos horários, então foi, né, e foi muito puxado. Foi muito, foi, assim, uma dedicação bem, durante alguns anos, bastante forte, se me exigiu bastante. E essa experiência com política, como é que começou? Quando foi nessa parte do ensino médio, né, quando eu falei do ensino médio daquela professora, foi justamente no momento que a gente estava fazendo a redemocratização do Brasil, né, foi em 89, então justamente... Na época de eleições presidenciais. Foi a primeira, então eu tinha 16 anos, 89, e aquilo mexeu muito comigo, de observar quem eram os candidatos, o que eles propunham, como se apresentavam... E não faltavam candidatos naquela eleição, né? É, muitos candidatos, e aquela indagação, sempre estava comigo, como alguém consegue convencer o outro a realizar o que ele deseja, né, essa questão da persuasão e tudo, então a política entrou ali. E até, nesses tempos, amigos da época do Colégio de Freire, quando eu era criança, me falaram, não, Lu, você não lembra que a gente estava lá no Grêmio Estudantil, a gente se fanfletava, e eu não lembrava mais disso, mas eles lembraram por mim. Eu falava, você não era candidata, mas você era a nossa boca de urna, e eu falava, nossa, isso é bárbaro, então eu acho que meio que sempre estava junto comigo. Porque essa inquietação, né, de estar numa sociedade melhor, digamos assim, é que acompanhou essa inquietação, está muito relacionada à política, né, como que a política, ela é configurada, como que ela é estruturada na sociedade. Daí começou a pesquisar a área depois. É, daí, quando fui fazer a graduação em comunicação e imunografia, foi sobre o movimento estudantil, lá eu me envolvi com o movimento estudantil, eu me formei na PUC do Paraná, aí depois, no meu mestrado, eu pesquisei a campanha do, já falecido senador José Eduardo Vieira, José do Chapéu, exatamente, eu analisei a campanha dele ao Senado, aí depois, no doutorado, eu analisei os 30 anos de discurso político do Lula, então assim, os meus objetos de estudo, então políticos, foram voltados à questão política. E paralelo, também trabalhei algumas campanhas eleitorais, antes de entrar para a vida acadêmica, e isso daí me dá, digamos, uma experiência dos dois lados, né, de pesquisadora e de profissional que atuou em campanha eleitoral. Nessas pesquisas dos livros, o que te chamou mais atenção aí, na biografia, na personalidade desses personagens? O carisma. Acho que o que mais me chama atenção nesses personagens que eu estudei até agora, ou é o carisma, ter o carisma, ou faltar o carisma. Tem isso em comum entre eles? Tem, porque eu já estudei, daí no decorrer, claro, em especial depois que entrei aqui para a universidade, que faz 10 anos, que eu estou aqui na Universidade Federal, aqui efetivamente pude me dedicar à pesquisa científica. Então já pesquisei praticamente todas as eleições que passaram, eu venho pesquisando. E o carisma dele está muito relacionado ao candidato vencedor. E a falta de carisma, não só o candidato que perde, mas é o candidato que, ou político que é criticado. E que é o que a gente está vendo agora na nossa política nacional. Grande parte da crítica à presidente Dilma tem a ver justamente com a sua forma de lidar com a comunicação mediatizada, que é como que ela falaria com a população e como ela também fez o gerenciamento dentro da sua própria equipe interna. Isso é determinante. Sim, creio que sim. Pelo que eu tenho observado nesses anos de pesquisa, sim. Tá certo. A gente vai fazer uma rápida pausa e o Persona volta já. Fique com a gente. Estamos de volta. Hoje o Persona recebe a professora Luciana Pank. Professora, temos aqui alguns, você citou alguns livros no bloco. Esse aqui é Lula do Sindicalismo à Reeleição. Isso aqui foi uma tese? Isso. Esse é o resultado do meu doutorado, esse que eu fiz na USP. Ele foi publicado em 2010, essa edição de 2010. E ele foi lançado simbolicamente, inclusive, no aniversário do ex-presidente. E ele foi, então, 30 anos do trabalho dele, de vida pública, porque a minha curiosidade era, como o presidente, o primeiro eleito em nome do Partido dos Trabalhadores, falava sobre o tema trabalho e emprego. Como foi a mudança dele nesses 30 anos. Então, saiu um trabalho bem interessante, porque realmente teve uma mudança. Começa onde? Nos anos 90. Começou nos anos 90. É, porque ele, no princípio, enquanto era sindicalista e a primeira eleição presidencial, ele era o candidato de uma esquerda mais dura, uma esquerda que dizia fora FMI, fora investimento estrangeiro, tudo isso. Nos anos 90, depois que houve a estabilização, inclusive, da nossa moeda, do Real, e uma, digamos, um governo de centro, estando aqui do FHC, o Lula também começou a ser um pouco mais moderado e dizer, olha, então vamos conversar com o FMI, ver o que acontece, talvez seja interessante abrir um mercado. Então, nesse momento, ele já começa, inclusive, a vestimenta, se for observar, usar já algum terno, aparar um pouco a barba. Então, a mudança não aconteceu em 2002, como vários afirmam, em senso comum. Porque tem um senso comum que, ah, ele virou Lulinha, paz e amor, como se fosse da noite para o dia. Não foi isso, foi toda uma década de trabalho. Foi um processo de creio e de amadurecimento político dele, do partido e da sua imagem pública. E em 2002 teve, efetivamente, a oficialização, então, de um diálogo FMI, abertura para o mercado externo, todo o governo... Uma aliança com o Zé Alencar, que era empresário. A direita, exato. Então, ele foi oficialmente de centro, a partir de 2002, até pela carta do povo brasileiro, que foi publicada e tudo. Então, foi um processo. E eu tenho, assim, como vontade agora de fazer uma nova edição desse livro, com um capítulo sobre esse momento agora, como uma decadência, né, que agora o presidente está vivendo, o ex-presidente está vivendo, em função de toda essa investigação, como está essa imagem pública dele, como é que ele está lidando com isso, como é que estão os discursos dele nesse momento agora de crise, como é que está sendo gerenciado esse momento de crise da sua imagem pública. E como é que foi mergulhar nessas histórias? Como é que foi a produção desse trabalho? Esse do Lula? É. Olha, para mim, eu procurei estar distante do personagem, desse ator político o tempo inteiro. Então, eu não fui em comício, não tive contato com ele, nada, porque eu queria ver como observadora externa. Isso eu acho que foi fundamental para manter a isenção e manter esse olhar de pesquisadora para poder fazer essa análise, né, de observar essas mudanças e observar essa guinada que ele deu aí mais para o centro, o que, às vezes, alguns integrantes do partido não gostam muito, né, porque o PT já é um partido bastante dividido, né. Então, para mim, foi muito interessante, inclusive para entender um pouco mais sobre os processos políticos brasileiros. E qual que é o papel dele, né, como um grande líder? E isso é uma coisa inegável, porque ele consegue gerar amor e ódio. E tem líderes que não geram sentimento nenhum, né, e ele não, ele consegue mobilizar, realmente, sentimentos muito fortes dos dois lados. Acho que é muito difícil alguém ficar indiferente a ele. E quando eu lancei o livro, eu tive a oportunidade de entregar em mãos para ele. E ali, quando eu entreguei em mãos, e vi o comício, aí eu pensei, opa, que bom que eu não estive lá, porque, realmente, como eu te falei, não estive em contato com ele antes, né, porque, como eu te falei, o carisma é fundamental para uma figura política, né, da política do jeito que a gente conhece. E ele, realmente, é um líder muito carismático. É impressionante, assim, a força que ele tem diante das massas. E foram pesquisas, como é que foram as pesquisas, como é que foi o desenvolvimento do livro? Olha, eu busquei todo o material histórico, de vídeos, depoimentos, jornais da época do sindicato, todas as campanhas eleitorais que ele participou, quando ele era deputado. Então, foi um trabalho que também mesclou a parte de história. E depois do primeiro ano de governo dele, em 2003, eu analisei todos os discursos dele. Porque, desde o governo dele, a presidência da República disponibiliza online todos os discursos dos presidentes. E isso, acho que é uma informação que eu não sei se toda a população sabe, que seria importante, porque, a partir dali, a gente pode ter um pouco mais de noção de transparência de governo. Então, eu analisei 2003 inteirinho, e mais a campanha da reeleição. Então, esse foi o corpus, ele foi bem grande para conseguir chegar a essas conclusões. Quanto tempo desenvolvendo o livro? Olha, o processo da tese são quatro anos, né? Porque até você ler, fazer toda a parte teórica, né? Você partir para esses estudos e depois para a análise. Mas, a análise do corpus mesmo, e o livro foi o quê? Um ano e meio, mais ou menos isso. Mas, eu terminei minha doutorada em 2005. Até conseguir editora, porque o mercado editorial brasileiro também é complicado tudo, e finalizar e adequar a linguagem. Porque, uma coisa é a linguagem da tese. Minha tese é muito mais extensa. E outra coisa é a linguagem literária. Então, eu fiz uma adequação. E, por isso, eu lancei ele em 2010. E ele ganhou uma versão em espanhol? Exatamente. Ele tem essa versão em espanhol, que foi lançada ano passado, pela Universidade Autônoma Metropolitana do México, onde eu realizei o meu pós-doutorado. Ele já tinha uma tradução realizada por uma amiga minha, a Daniela Eleoz, que mora na Espanha. Naquele momento, não dominava ainda também o idioma. Ela falou, Lu, esse trabalho precisa ser difundido. Então, vamos fazer a tradução? Eu vamos. Aí, ano passado, a UAM fez essa versão e a publicação. Tem um outro aqui, bastante importante, que também é espanhol. Fala um pouquinho dele, professora. Pois é, esse livro, acho que ele está sendo o grande responsável por esse prêmio que você citou no início, de ser uma das mulheres mais reconhecidas na América Latina pela minha influência. Porque esse livro, ele foi realizado, ele foi escrito exatamente entre o início dele e o seu lançamento, um ano. E ele foi escrito, eu escrevi ele em espanhol, porque eu estava morando no México para fazer o pós-doutorado nesse momento. E ele partiu de uma observação que eu fui tendo, em especial quando fui para o México, em relação não só à presença da mulher na sociedade, mas como a mulher, quando ela é visível, quando ela é visibilizada, em especial na política, como o julgamento está muito mais associado, por exemplo, à roupa que ela veste, do que, por exemplo, à proposta que ela tem. Mas a imagem do que é o conteúdo. Exatamente. E, assim, nós que somos professoras, por exemplo, a gente está dando aula, sempre vai ter alguém reparando se a gente está com o cabelo cortado, se está com o que roupa, e dificilmente tem o mesmo tipo de comentário a respeito de um homem. E a gente está numa vitrine. Vamos pensar, quem está numa visibilidade, você está numa vitrine. As pessoas estão lá te observando e você não sabe direito pelo quê. E eu pensei, se para mim já é meio complicado, aquele lado tímido ainda existe, não gosta de ser observada sob certos aspectos, imagina uma mulher que é candidata, que milhares de pessoas observam e às vezes julgam essa mulher por uma questão de vida pessoal, ou por uma roupa, ou por um corte de cabelo, por coisas fúteis. Então eu parti para fazer uma pesquisa que inicialmente seria comparativa entre a campanha de Dilma, a campanha de Cristina Kirchner, e a campanha de Josefina Vasquez Mota, que foi uma candidata presidencial mexicana, seria a análise dos três maiores PIBs da América Latina. Eu saí dessa análise das três campanhas para fazer um trabalho bem mais extenso, no qual eu analisei no total 21 campanhas eleitorais da América Latina de mulheres candidatas à presidência da República, porque minha especialidade é campanha presidencial. Então eu analisei elas, essas 21 campanhas da última década, entrevistei 33 mulheres de 13 países, essas entrevistas foram realizadas ou pessoalmente ou por Skype, não podia viajar para todas por questão óbvia de dinheiro, mas o máximo que eu pude, eu estive presente. E também entrevistei 30 consultores políticos eleitorais de 12 países. Então eu montei, de certa forma, um triângulo para poder entender de que forma que se faz uma campanha eleitoral para a mulher, de que forma que a mulher está na política. representatividade, imagem pública, se tem algumas dicas, se muda a campanha para mulher e para homem, como é que a gente trabalha com o feminino dentro do universo masculino que é a política. A partir desse trabalho, então eu lancei o livro ano passado, eu comecei a receber convites de vários países, tenho viajado para vários países, para dar palestras sobre isso, e tanto homens como mulheres estão muito sedentos dessa informação. E existe uma demanda na América Latina, nesse sentido, de ter mais representatividade feminina, nos, digamos, nos conselhos e nos parlamentos. Então essa demanda fez com que essas palestras, sempre depois que terminam, venha alguém conversar, agradecer, dizer, olha, me identifiquei com a outra fala, me dá uma dica, o que eu faço em tal situação. E isso eu noto que tem mobilizado vários países, e assim, a minha grande realização agora é poder estar contribuindo para que essas mulheres que antes estavam meio tímidas ou inseguras, de entrar na política, elas se sintam capazes realmente de fazer a diferença e entrar nesse universo. Pessoal, em relação ao eleitorado, a gente tem mais de 50% do eleitorado formado por mulheres, mas mesmo assim pouca representatividade. Existe uma explicação aí? Uma explicação cultural. Existem certas áreas de atuação na sociedade que elas são consideradas masculinas ou femininas. Para exemplificar, vamos pensar em um berçário ou uma escola de criança, pequenininha, dificilmente vai ter um homem professor. E se tiver, já pode ser visto até de mau jeito, com maus olhos, né? O que esse cara está fazendo aqui? Então, da mesma forma, a mulher para a política. Olhar assim, mas o que essa mulher está fazendo aqui? Esse é um lugar masculino. Só a gente observar... Questionar autoridade, esse tipo de coisa. Além de questionar autoridade, se a mulher se impõe, se questiona orientação sexual. Se ela se exalta, é histérica, louca, ou falta homem. Se o homem... Vamos pegar o atual presidente, o presidente interino. Casado com uma mulher de 40 e poucos anos mais nova. Ele podia ser avô dela. Se Dilma estivesse com um rapaz de 40 e poucos anos mais jovem que ela. Imagina o bafafaco seria. É, e o Temer, ele se fortalece estando com uma mulher mais jovem, porque, nossa, que macho, que potente. E ela seria diminuída. E ela seria diminuída. Então, se observa que isso é uma questão cultural. Essa é uma questão da sociedade, não só brasileira, como na sociedade latina, na qual os critérios de julgamento, de avaliação de um homem e de uma mulher são bastante distintos, bastante diferenciados, realmente. Então, eu vou te dar um exemplo da ex-ministra da mulher do Peru. Ela, quando eu entrevistei, eu fui para o Peru, conversei com ela, e ela me disse, olha, quando eu falei para a minha família que eu ia entrar para a política, porque ela é uma advogada muito bem-sucedida. Eles falaram, assim, não queriam, porque parecia um escândalo familiar, como se eles estivessem entrando para o tráfico de drogas ou prostituição. Então, veja, tem uma questão cultural do machismo, realmente, ou dos estereótipos relacionados a cada homem ou mulher, e também a baixa credibilidade da política enquanto processo. Então, a política está muito relacionada à corrupção, ao mau-caratismo, à desonestidade, à artimanhas. Então, portanto, a mulher entrar aí, dentro de uma sociedade que é muito religiosa, no qual a mulher está sendo relacionada, sempre foi relacionada à santidade, a mãe que é santa. Então, veja quantas coisas estão em conflito aí. Que a mulher, ela seria quase sinônimo de honestidade, que não tem nada a ver. Honestidade e competência não têm a ver com gênero. Mas que existe uma formação social, digamos, do imaginário coletivo, no qual certos espaços, então, pertencem a determinados gêneros. E a mulher entrar aí, ela ainda é vista como uma estranha no ninho. E como resolver isso? Educação? Formação? É a longo prazo isso? É a longo prazo. Por exemplo, as cotas partidárias, que elas são 30% e 70% por gênero. A gente vê 30% mulher e 70% homem. Mas podia ser o contrário. Não é por questão cultural. Até o próprio recém-criado Partido da Mulher Brasileira, o PRG, foi um homem representando. Exato. Isso é uma contradição enorme, gigante. E várias mulheres que entram dessas minhas entrevistadas, várias se queixaram da mesma coisa. Assédio sexual, não presença em reuniões e decisão, ridicularização. Elas estão falando do parlamento e homens rindo delas, ridicularizando. Uma delas, uma boliviana, falou que ela chamava isso de machistômetro, porque eles faziam cara de desdém. Então, são ações de violência simbólica muito fortes e que, às vezes, elas estão enraizadas de maneira que, muitas vezes, nem se percebe. A minha primeira entrevistada, uma deputada federal mexicana, ela falou que, num jantar de negócios, entre deputados, um deputado falou para ela que as mulheres que gostariam de entrar lá deveriam aprender, demonstrar que sabem passar roupa e cozinhar. e falou sério, ele não falou brincando nem ironizando. Outra deputada que eu entrevistei, agora, sexta-feira, para a versão em português desse livro, que é a Cristiane Aretti, falou que ela escutou a mesma coisa de um outro deputado no corredor da Câmara. Então, aconteceu no México e aconteceu aqui no Brasil. Então, observe que são situações recorrentes que a gente pensa, nossa, mas que ridículo, que absurdo isso. Em 2016, ouve isso. É, e outras candidatas aqui, uma outra candidata aqui do Brasil me falou, em 2014, que aqui do Paraná, ela estava fazendo campanha e uma mulher falou, olha, admiro você, eu acho que você realmente é capaz, mas eu não vou votar em você porque lugar de mulher não é na política. E ouviu isso de uma mulher. Então, isso, como você bem falou na pergunta, é uma questão cultural e que as cotas, elas podem ajudar a minimizar, digamos, essa disparidade, só que a cota, ela tem que ser temporária. Porque se a cota, ela existia ad eternum, a mudança cultural, ela nunca vai existir. Ela não vai acontecer. Porque se acomoda nas cotas. E às vezes coloca mulher que são laranjas, né, que não estão ali efetivamente dispostas a entrar na atividade política. E sim para preencher uma lista. Isso também acontece por vários partidos. Então, em paralelo a essa cota, que a gente chama de uma cota afirmativa para a entrada de mais mulheres na gestão pública, também é necessário, então, ter ações culturais, ações educativas em escolas, desde pequenininhos, para que as crianças já cresçam sabendo que não existe, digamos, uma função de homem, uma função de mulher. Que não é a mulher que tem que cuidar da casa e o homem trazer o dinheiro. Sabe coisas assim que elas estão... A sociedade está mudando. E a gente nota que junto com essa mudança ainda tem muita resistência de um discurso de extrema-direita que justamente critica se meu filho for gay, minha filha for lésbica, que é culpa desse governo Dilma que trouxe estudos de gênero para dentro da escola. É outra coisa absurda. Porque a gente tem que pensar... Uma ignorância. É, a gente tem que pensar no ser humano. A gente tem que pensar no indivíduo. Quem é esse ser humano? E dependente da questão de gênero. Como essa pessoa pode ser melhor para a sociedade? Como ela pode contribuir para a sua cidade e para o seu grupo social? Sabe, independente dos estereótipos. Porque tem mulheres competentíssimas que podem estar na política e homens também extremamente competentes que podem estar cuidando do berçário. Isso dá na mesma. Então, acho que a gente tem um longo caminho pela frente. Professora, para a gente encerrar, como quer ser uma das 12 mulheres mais influentes na política da América Latina? na comunicação política na América Latina? Olha, agora você me fez uma pergunta que eu não sei nem te responder. É emocionante. É muito emocionante. Porque eu olho para trás e vejo esses 20 anos trabalhando e todas as dificuldades que eu fui superando para chegar onde eu estou. Muito trabalho, muito trabalho. E mais trabalho. E assim, eu acho que vem a responsabilidade diante dos meus estudantes, dos alunos que estão sempre comigo, que são minha alegria. Eu me sinto muito realizada sendo professora. E aumenta também minha responsabilidade como pesquisadora para justamente seguir propagando essas ideias nessas palestras, nessas visitas que eu faço mundo afora. Às vezes, muito mais mundo afora que dentro do Brasil. Infelizmente, o centro de casa nem sempre faz milagre. Mas, enfim, de estar mundo afora, como uma formiguinha, sabe? Cada um fazendo a sua parte. Eu me sinto realizada. E acho que essa é emocionada, realizada, porque se eu tinha um sonho, quando era mais jovem, de poder viajar, escrever, mudar o mundo, eu sei que estou realizando ele agora. Certo. Bom, o programa vai chegando ao fim. Quero agradecer a presença da professora Luciana Panck. Professora, obrigado pela sua presença aqui. Parabéns pelo trabalho. Muito obrigada. Muito obrigada pela oportunidade. Muito obrigado. E obrigado também a você pela companhia. Se quiser entrar em contato com a gente, e-mail e Facebook estão aí na tela. Persona volta na próxima semana. Até lá. Legenda Adriana Zanotto